Pessoal, nós estamos aqui em Macacos, onde teve esse último acontecimento de mais uma barragem que a Vale anunciou que corre risco também de romper. É mais uma barragem amontante. Então nós tivemos aqui em Macacos, já conversamos com a população. Olha, eu estou convencido que hoje a gente faz uma comissão parlamentar mista de inquérito, que seja uma comissão forte, uma comissão do Senado e Câmara, para não dar impíduos, porque fazer duas comissões fracas não resolve o problema. Ou a gente faz isso, ou a Vale continua enrolando as pessoas. Você não tem o laudo, não sabe quem ela cadastrou. Está uma revolta danada da população em relação a como a Vale está atuando aqui. Então nós viemos, eu vim com a professora Beatriz Siqueira, deputada estadual, e estamos reforçando a necessidade dessa CPMI. Então peça ao seu deputado federal também, peça ao presidente da Câmara e do Senado, para instalar logo essa CPMI, para a gente pressionar a Vale, terminar com essas tais dessas barragens amontantes, descomissionar, ou seja, desativá-las no prazo de um ano, para as pessoas parar de ter esse risco, essa bomba relógio na cabeça das pessoas. É dramática a situação. Nós escutamos cada reclamação, as pessoas afavoradas, sem saber o que fazer. Então vamos lá, nos ajude aí. Então vamos lá, nos ajude aí.